Não sei se vai querer cor ou não dá, ela é muito apelona cara, não dá era do, não dá a Juventus é muito apelo velho, certeza vai para o Napoli ainda Boa noite É para a Duka Costa? Duka Costa é abusado, moleque Meteu um toque de luz, um cruzamento de letra velho Eu não Opa, opa, e pai vai levantar, o que é isso? Pensei que ia dar moral ainda Ah, essa bola passou, mano, o que é isso? O que é isso, velho? O que é que essa bola passou, velho? Ah, que buraco da porra também Ih, deu ruim Ah, mentira Faz? Ah, é impedido? Ah, que que é isso, hein, professor? Nossa senhora O que que é isso, hein, professor? Ah, mano, olha a bola que... Bota que pariu Caralho, velho O que é isso, mano? O que é isso, mano? Meu Deus, é desculpido, né, mano? Ah, o outro morro ficando lá, o Alessandro, velho Que porra é essa? Oxi Meu Como é que está, mano? A mentira, velho Olha isso Ah Cris na Juve, seu Deus Os caras alunaram o gol legal do Cristiano Ronaldo, aí ninguém fala nada, velho Isso é louco, velho Ah, tá Aí deu ruim E fazer um gol aqui, pá Ah, respeita, né? Ah, o Alessandro, mano Tá morto, filho da puta Ah, mentira Bolão Ah Ah Meu Deus Olha, mano Puta merda Cadê eu? Vamos na roda Ah, respeita, porra Como é que não for um time? Ah Volia Venir ElAlex Che cara Ah Em Alessandro Ah Ah É É assim Ah É Ah Aí afundou É Dessa vez Dessa vez a vaca foi pro verde A metade Anularam o Cris, hein Anularam o Cris, isso que é foda É louco, ué